Música Oi galera, tudo bem? Tô aqui de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje vai ser de decoração de quarto Mais um vídeo aqui decorando o meu quarto Na verdade sempre tá faltando alguma coisa aqui no meu quarto Então eu tô sempre tendo muitas ideias E sempre gravando pra vocês Se você é novo nesse canal Não se esqueça de já se inscrever aqui, tá bom? Só apertar o botão e inscrever-se E se você ama decoração de quarto Ama vídeos de decoração Dá um like aqui que isso me incentiva muito Pra voltar aqui e trazer mais vídeos assim Combinado? Então tá bom Bom, pra começar a fazer essa decoração do meu quarto Eu achei que o canto da minha cama tava muito vazio, né? Tinha um balão velho Nossa, eu tava até com cupim, pra falar a verdade Então eu retirei ele mesmo E resolvi comprar dois criadinhos de MDF Que eu mandei fazer, tá? Vocês tão vendo aí no vídeo E ficou muito lindo, muito perfeito E eu resolvi pintar de tranco Então chega de papo Vamos lá conferir como é que ficou, né? Como é que eu fiz tudo isso aí Bora lá! Bom, galera Como vocês podem ver O criadinho do mundo tava sem tinta nenhuma Eu quis pintar ele de branco Porque ia combinar mais com a decoração do meu quarto Pra começar, antes de tudo Use um jornal Forre bem o espaço O local onde você vai trabalhar Bom, você vai precisar de um rolinho, né? Você vai precisar também de algum suporte Pra você poder colocar a sua tinta E claro, tinta Bom, eu retirei a gaveta, né? Pra poder trabalhar Pra poder pintar melhor E eu também retirei esse puxador também E eu simplesmente coloquei um outro puxador Na verdade eu improvisei Eu usei essa pedra aí Que vocês tão vendo aí Eu comecei a lixar ela a pontinha Pra poder ficar mais fácil Pra poder encaixar mesmo E essa bolinha Ela vem com dois buraquinhos Eu simplesmente coloquei um arame E sério, ficou muito legal Super combinou com a decoração Bom, e pra pintar O criado mudo Não tem segredo não Eu só fui pintando mesmo Com um rolinho Eu deixei umas três camadas A cada camada de tinta Eu ia passando uma lixa bem fininha Pra ficar com um bom acabamento E aí E aí E aí Se inscreva. E para repaginar a decoração, nada melhor do que você trocar mesmo o seu dredom e suas almofadas para dar um ar mais assim diferente mesmo no ambiente. Eu troco o meu pelo menos uma vez por mês. Sempre estou comprando um dredom ou almofada nova. Eu gosto muito de sempre estar trocando. Bom, então como vocês podem ver, esses criados ficaram muito lindos. Eu coloquei uma pedra, né, para ser mesmo uma maçaneta. Maçaneta não. Para ser um puxador mesmo da gaveta. Ficou bem bacana. Para poder instalar essa pedra, eu simplesmente tive que improvisar mesmo, porque ela era muito complicada. Nenhuma cola colava direito e tal. Então eu resolvi simplesmente pegar ela. Tinha um buraquinho atrás, colocar um arame e prender com um preguinho. E foi uma maneira que eu encontrei para poder encaixar. Essa pedra eu encontrei em lojas que vendem pedaria, sabe? Essas lojas que vendem essas pedras para poder fazer pulseira, colar e tudo mais. Vem de qualquer amarinho também. É bem fácil de encontrar. Eu paguei apenas R$4,00 nela. Muito linda e ficou muito legal na decoração. Bom, eu resolvi também fazer um puff, né? Um puff não. Um banquinho muito retrô, muito descolado. E ficou muito lindo. Então vamos lá conferir como é que faz esse banquinho. Bom, para fazer esse banquinho aí super diferente, eu comprei um banquinho numa loja de R$99. Eu peguei super barato. Acho que eu peguei uns R$15,00 nele. Eu comecei lixando mesmo, para começar com um bom acabamento. E logo depois eu pintei ele de branco. Para o banco ficar bem fofinho, eu comprei uma espuma, tá? Meio grossinha. Eu simplesmente peguei o banquinho com um apoio e já fiz um círculo mesmo, tá? Em volta. E já usei o banquinho como molde para poder saber certinho que lado que ia ficar. Bom, eu cortei a espuma, colei no banquinho e logo depois eu simplesmente peguei uma pelúcia alta, que é essas que vocês estão vendo aí no vídeo. Bom, para poder fixar essa pelúcia no banquinho, eu usei um grampeador de tapeceiro. Esses grampeadores também é bem fácil de encontrar. Você encontra em qualquer papelaria mesmo, qualquer loja de artesanato. Mas caso você não tiver, você pode usar cola quente também sem problema nenhum. Bom, depois do banquinho eu resolvi dar uma cara nova para essa parede que está aqui, que estava super vazia. Eu achava que precisava de alguma coisa, estava muito sem graça. Então eu resolvi colocar muitos espelhos diferentes. Eu comprei várias molduras. Essas molduras são meio, um pouquinho mais carinhas. Mas você consegue encontrar umas mais em conta e tal. Mas são aquelas molduras bem baratinhas que custam, sei lá, R$5,00, que ela é laranjinha, que encontra em qualquer lugar. Você pode usar ela, você pode customizar, com x-extreme, mudando a cor. Pode pintar de preto e branco. Então fica bem bacana, bem diferente. Bom, galera. Essa moldura aqui eu paguei uns R$22,00. Eu resolvi pintar ela de violeta, porque eu achava que combinava mais. E eu usei outras molduras também. Então acho que as cores ficaram bem legais. Casou bem no que eu queria para a decoração. Bom, e a dica que eu sempre dou aqui é sempre você pegar uns papéis e ir posicionando mesmo com o Vita Crepe, na posição que você quer, para você não se perder na hora de colocar, fixar os quadros ou os espelhos. No meu caso, os espelhos. Eu fui fixando, então, os espelhos a cada canto da parede. E fui decorando e ficou muito legal, sério. Eu não tinha espelho aqui, então sentia muita falta. Então, além de ser um item decorativo, é muito útil. Chá com chave de ouro. Eu tinha uma cadeira que estava horrível, simplesmente medonha. Ela estava enfeiando mesmo o ambiente, ela estava toda suja. Faz muito tempo que eu tinha, desde quando eu era pequeno mesmo. Ela estava toda velha, toda suja. Eu derramei um monte de coisa nela. Sou desses que comem aqui no quarto, infelizmente. Eu acabei sujando. Mas agora eu vou tomar muito cuidado, porque eu comprei um tecido lindo, um tecido preto. Bem bacana mesmo. Eu comprei em... Eu acho que eu paguei R$17,00 de tecido. E a cadeira, eu não fui eu que fiz, eu mandei fazer. Porque eu acho que colocar na mão de um profissional, eu achei que ia ficar mais... Ia ficar melhor mesmo. Então, eu também estava com um pouquinho de preguiça, eu confesso. Então, eu mandei mesmo alguém fazer. E ele cobrou apenas R$40,00. Então, essa cadeira ficou tudo em R$57,00. Bem mais barato, bem mais em conta. E se for comprar uma cadeira nova. E ficou muito lindo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Bom, essas foram as dicas de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá me seguir no Instagram, porque eu vou postar várias fotos depois do meu quarto. Então, me segue lá e curte a foto. Tô te esperando. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso aí. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.